Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula, uma videoaula de direito administrativo, ah, perdão, uma videoaula de direito constitucional, onde nós iremos abordar o processo legislativo, é isso mesmo, é o processo de formação das nossas leis. Lembrando para vocês, nós estamos estudando o poder legislativo, essa aqui, salvo engano, é a nossa sessão número 8 e nós vamos tratar do processo legislativo. Professor, quais serão os artigos abordados nessa aula? Então, do processo legislativo, da sessão 8, aqui do capítulo 1º do Poder Legislativo, diz o seguinte, vamos trabalhar o artigo 59, o artigo 61, 63, 64, 65, 66, 67 e 69. Professor, e os outros artigos? Os artigos 60, 62 e 68, vão ser aulas específicas, ou seja, eu, professor Lack, eu sempre faço isso nas minhas videoaulas, eu gosto de organizar, elaborar uma estratégia, elaborar uma estratégia de videoaula para a galera aí. Então, o que acontece? O artigo 60, dada até a importância do artigo 60, que é a emenda à Constituição, é um assunto muito importante aqui, a gente vai falar de cláusulas pétreas, então a gente faz o quê? Uma aula específica para falar da emenda à Constituição. O artigo 62, também, das medidas provisórias, é um assunto bastante específico, bastante cobrado em prova, então vai ter uma aula somente de medidas provisórias. E a aula de leite delegada será uma outra aula específica menor de todas. Então, seremos aí, só para ter um entendimento, teremos quatro videoaulas para falar do processo legislativo. Essa primeira videoaula, que inclusive é a mais longa de todas, onde a gente vai abordar vários artigos, depois a emenda à Constituição, medidas provisórias e leis delegadas. E assim, nós vamos concluir a sessão número 8 do processo legislativo. Depois, nós vamos para a sessão número 9, que trata lá dos artigos 70 a 75, que fala do controle externo da nossa Constituição Federal. Lá nós vamos falar especificamente do Tribunal de Contas da União, e iremos falar também um pouquinho sobre controle interno, artigo 74, 75, salvo engano. Bacana, galera? Então vamos lá, né? Artigo 59. O que que traz o artigo 59? Ele traz o quê? Os instrumentos do processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O que que acontece, professor? Você tem que entender isso, né? Todos esses instrumentos legislativos aqui, eles decorrem de quem? Da própria Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, ela tem o quê? Origem primária. Tem origem primária. Tá aí, origem primária, né? Professor, o que que é a emenda à Constituição? Ela vai alterar a Constituição. E nós teremos o quê? Uma aula só para falar desse procedimento. É claro que aqui a gente vai ter que abordar esse assunto, mas só que nós vamos abordar ele de uma forma um pouco superficial para deixar até o detalhamento para a próxima aula. Professor, leis complementares, né? O que que acontece com as leis complementares, professor? As leis complementares, ó, complementares, né? Do verbo complementar. Complementar, ou seja, complementa alguma coisa para alguma coisa. Complementa o quê? Alguma legislação para quem? Para a própria Constituição Federal. Então, isso aqui, ó, a lei complementar, ela está previamente, ó, prevista aqui na Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, pelo destino eu falo para vocês. Vamos lá, ó. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quais leis? Desse parágrafo único, ou seja, todas as leis complementares, né? Professor, como que o legislador, como que o legislador, como o Congresso Nacional, ele vai saber se a lei, ela é ordinária, ou cabe lei ordinária, ou cabe lei complementar. É muito simples, né? Lei complementar só quando a própria Constituição tem um texto semelhante a esse, ó. Lei complementar disporá. Né? Então tem que ter o quê? Lei complementar. Então o próprio texto da própria Constituição fala que deve ser a lei complementar. Professor, lei complementar. E a lei ordinária? Cara, tem o mesmo efeito, né? A diferença das duas, vou até anotar aqui, ó. É o quórum de aprovação. Ó. Quórum de aprovação. Como assim quórum de aprovação? Na lei complementar, exige a maioria absoluta. A gente vai estudar aqui o artigo 69. Como assim, professor? Vamos colocar lá, a lei está lá no Senado Federal. Então no Senado Federal nós temos 81 senadores. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Qual que é a maioria absoluta? 41. Porque 41 é maior do que 40. Ou seja, para aprovar essa lei tem que ter 41 votos favoráveis. Porque é uma lei complementar. Tem uma qualificação diferente. Se for a lei ordinária. Se for uma lei ordinária, significa dizer o seguinte. Vamos colocar assim, né? Ó, ó. Lei ordinária. Vamos supor que foi aberta a sessão legislativa com 50 senadores. Ó aí. 50 senadores. Para aprovar essa lei, nós temos que ter a maioria simples dos votantes, né? Ou seja, se tiver 26 senadores, elas serão aprovadas. Agora, para ser uma lei complementar, teria que ter o quê? 41, no mínimo, né? Então existe o quê? Um rigor de aprovação maior, a diferença, né? Então a lei ordinária é feito mesmo. Tudo é lei. Obriga as pessoas. Cria direitos, tira obrigações e direitos, né? E assim por diante, né? Professor, se aqui nesse parágrafo único não tivesse aqui a palavrinha complementar. Vou até passar um risquinho aqui, ó. Ó, lei de esporar. Qual seria a lei? Seria uma lei ordinária. Uma lei comum. Por quê? Porque não vem acompanhada da palavra complementar. Tá certo? Agora, lei complementar é somente o inciso 2. Bacana? Ó, lei complementar, né? Vamos apagar esse negócio aí, né? Só para falar da lei complementar, só para fechar aqui esse assunto aqui, ó. Eu vou dar uma adiantada e depois eu volto, tá? Cara, essa aula aqui é muito bacana, cara. É muito conhecimento, né? E eu vou administrar ela de forma tranquila, de forma calma, pausada, né? Por exemplo, olha só. Para complementar o parágrafo único, o legislador editou o quê? A lei complementar 95, de 26 de fevereiro de 1988, dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação das leis conforme determina, parágrafo único, artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, né? Ou seja, é matéria que essa lei complementar 95, né? 95 complementa a Constituição. Entenderam a diferença? Beleza, né? Todos esses aqui são atos normativos primários. Já falei para você. Vou escrever de novo, ó. Atos normativos primários. Por que, professor? Porque decorrem todos eles da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza, né? Vamos lá. Leis delegadas. O que que acontece? Leis delegadas é um instrumento na qual o poder legislativo, que é a função típica do poder legislativo, que é a edição de leis, né? Essa é uma das grandes funções do poder legislativo, editar leis, né? Editar leis, o que que é que é? Ele delega, tá? Delega para o chefe do executivo, o chefe do executivo editar as leis delegadas, né? Claro, sobre limites, né? De atuação, né? Então, leis delegadas. O professor é muito utilizado, ele é pouquíssimo utilizado, né? Eu acredito que somente nós temos duas ou três leis, né? Delegadas no Brasil, isso lá na época de Collor, né? Lá na época de Collor. Por quê? Porque é muita burocracia para fazer uma lei delegada, né? Muita burocracia. Então, o cara lá, que é o presidente da república, ele prefere mil vezes editar o quê? Uma medida provisória. Aí, ó. Medida provisória que nós teremos uma aula específica. Que a medida provisória equivale, tem força de lei. Tudo bem que ela é provisória, tem um prazo certo para ser transformada em lei, né? São instrumentos aqui, ó, privativos de quem? Ó, do presidente da república, né? Decretos legislativos. Decretos legislativos são atribuições do Congresso Nacional. Nós vimos aqui os decretos legislativos, né? E as resoluções, dois tipos de resoluções. Das competências privativas da Câmara dos Deputados, tá? E nós temos aqui das resoluções, por exemplo, aqui, do Senado Federal. Por exemplo, professor, resoluções em relação à dívida dos Estados. É ditada uma resolução pelo Senado Federal porque a Constituição Federal assim quis fazer, né? Decreto legislativo, por exemplo, decreto legislativo para aprovação de tratados internacionais. É uma atribuição do Congresso Nacional. Então, aqui você sabe as competências. Então, são emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Cara, essa aqui é uma aula, né? Muito importante de cidadania. Isso aqui deveria ser explicado, na minha opinião, lá no ensino médio, né? Agora, é claro que tem que ter professores aí bastante inspirados, né? Para poder explicar esse assunto aqui. Bacana, vamos continuar, vamos continuar essa super aula para a galera aqui. Falamos já das leis complementares. Professor, tudo bem, nós temos lá as hierarquias, né? É muitas leis, é muitos instrumentos. Sim, são muitas leis, são muitos instrumentos, né? Existe uma teoria de um alemão, então, um jurista, né? Um cara extraordinário chamado Pirâmide de Kelsen, Kelsen, né? Hans Kelsen, né? Então, o que ele fez? Ele fez uma teoria chamada Pirâmide de Kelsen, né? Como assim Pirâmide de Kelsen, professor? Isso, a hierarquia das leis. Hierarquia das leis. Uma lei, né? Onde que uma lei está acima da outra. Então, ele fez uma... É muito importante isso, né? Porque hoje, todo o nosso direito, ele é positivado, né? Ele é positivado. O direito brasileiro, ele é positivado, né? Ele é positivado. Então, o que acontece aqui? Então, aqui é uma pirâmide. Está aí, uma pirâmide, né? E na pirâmide, você tem a base, né? E você tem o topo. O topo significa o comando, tá? O comando. Então, é o seguinte, tá? Então, ela é o quê? Verticalizada, né? Verticalizada, né? Olha aí, verticalizada, né? Aqui, ó, é maior importância. Maior importância. Aqui, menor importância. O que acontece? Ó, ó, maior importância, ó. Ele vai ditando as regras para os instrumentos maiores, detalhes, né? Quanto maior aqui, ó, no topo, mais sucinto, né? E o que acontece? De baixo para cima, ele vai obedecendo a hierarquia. Ó, aqui ele vai definindo o comando, ó. Ó, ó. Ó, aqui é a linha do comando. E aqui é a linha da hierarquia. Está obedecendo a hierarquia. Ou seja, uma norma lá da base não pode desaspeitar a Constituição. Isso aqui é básico, isso aqui é elementar. Então, isso aqui é pirâmide de Kelsen, né? Beleza? Vambora, vamos apagar esse cara aqui. Quem está no topo, né? Claro, o topo está a nossa querida Constituição, que é a lei máxima, né? É a lei máxima. É a lei máxima do nosso país, né? Ou seja, todas as demais leis, né? Todas as demais leis, elas serão o quê? Elas serão subordinadas à Constituição Federal. Então, no topo do topo, está a Constituição da República Federativa do Brasil. Bacana. O que mais está no topo? Essa Constituição, ela é mutável? Sim, ela é mutável. Então, ela cabe o quê? Cabe alterações. Então, nós teremos aqui também, na mesma hierarquia, as emendas constitucionais, né? Então, vamos lá. Vamos falar de emendas à Constituição, né? Está a Constituição Federal, está no topo, né? Então, assim, as emendas ficam abaixo da Constituição até ser aprovada. Depois, fica na mesma hierarquia e está inserida na Constituição. Mas não se confunde com ela. Não se confunde com ela. Ela é uma emenda à Constituição. Então, o instrumento para alterar a Constituição são as emendas que serão objeto da nossa próxima aula, que é a emenda à Constituição. Fechou? Dez. Vem comigo aqui, né? O que acontece? Nós temos três tipos de emenda, de artigos da emenda. Três tipos. Primeiro, que altera os dispositivos da própria Constituição. Isso, né? Boleza, né? Vamos lá. Vamos colocar um artigo bastante alterado, artigo 40 da Constituição, que trata da aposentadoria dos servidores públicos, do regime próprio. Está lá, artigo 40, né? É bem claro em relação a isso, né? Então, o que acontece? Então, ele altera os dispositivos da Constituição. E, além disso, o que acontece? Ele vai integrar novos, né? Ele integra e coloca outros dispositivos também, né? Por exemplo, quando você tem lá o artigo 40, parágrafo 6º A. É o novo parágrafo, né? Então, a Constituição, você tem aqui novos parágrafos, que são acrescidos por onde? Pela emenda. E a emenda pode alterar outra emenda também. Olha aí, outra emenda já existente, né? Então, nós temos muito disso. Então, essa aqui é a emenda, que está no topo, né? Bacana. Falamos aqui do topo, né? Fechou. E aí, professor? Então, aqui é a norma, né? Aí, nós temos um espaço aqui, bem específico, que acho que é considerado uma norma constitucional. Olha aí, uma norma constitucional. E é uma norma superlegal, né? Por que ela é superlegal? Porque está acima das leis. Opa! Então, essa categoria agora, a categoria 2, né? Normas constitucionais. Por que é uma norma constitucional? Porque o texto assim quis. E as normas superlegais, porque estão acima das leis. Qual que é esse tipo de norma, né? São chamadas tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, o que que acontece, né? Eles têm índole e nível constitucional, os tratados internacionais sobre direitos humanos. Tem aplicação imediata. Não podem ser revogados por lei ordinária posterior, né? Ou seja, depois. Não pode. Por quê? Por que que não pode ser revogados por lei? Porque elas estão acima da lei. São superlegais, né? Então, isso aqui chama-se tratado. Por que que o tratado internacionais sobre direitos humanos tem esse status de superlegal? De norma constitucional? Porque a própria Constituição assim quis. Lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º. O que que ele colocou? Ele impôs a esses tratados de direitos humanos internacionais uma aprovação diferenciada, ó. Serão bicameral, né? Duas câmeras, né? Bicameral, né? Aprovado nas duas casas do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos, né? Professor, este aqui é um quórum, é o mesmo quórum, olha só, o mesmo quórum para a aprovação da emenda? Sim, vamos lá, né? Ó, duas casas, ok? Ó, duas vezes por um quórum de três quintos, né? Um super quórum privilegiado. Então, pelo fato de esse tipo de tratado ter essa aprovação, ele é especial. Professor, onde que tá escrito isso? Vamos aqui, vou apagar esse cara aqui. Depois eu volto lá na pinâmide de que? Esse aqui é muito importante, né? Como a nossa lei, nosso assunto hoje é lei, né? Vamos lá, ó. Ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo quinto, artigo quinto, parágrafo terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Direitos humanos, ou seja, apenas a matéria que será uma norma supralegal, supralegal, matéria de ordem constitucional, que vem complementar a Constituição, são tratados internacionais sobre direitos humanos. Bingo! O professor, vamos dizer, o presidente da República, em exercício, foi lá e assinou um decreto, um tratado internacional sobre comércio internacional. A matéria comércio internacional não é sobre direitos humanos. Então, o que que acontece? O que que acontece? Não é sobre direitos humanos. Ele não estará sujeito ao artigo quinto, parágrafo terceiro da Constituição. Porque isso aqui cai muito em prova, cara, cai muito em prova, preste atenção. Então, esse efeito de normas superlegais cabe tão somente apenas aos tratados sobre direitos humanos. Bacana, né? Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Já serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vai complementar a Constituição. Professor, nós já tivemos alguns tratados de direitos humanos internacionais? Sim, nós já tivemos, né? Então, como é que funciona isso, né? Já tivemos dois, por exemplo. O decreto legislativo. Decreto legislativo. Vamos aqui. Decreto legislativo. Vamos lá, aluno lá. Aqui é aluno lá. Decreto legislativo, ele é ditado por quem? Pelo Congresso Nacional. E quem que é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Faço saber que o Congresso Nacional aprovou o IEU, Gabiraldi Alves Filho, presidente do Senado Federal, conforme eu disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 3º. Trata de quê? De tratados de direitos internacionais sobre os direitos humanos. E nós temos o artigo 48, inciso 18, do Regimento Interno, promungo, né? O seguinte. Eu aprovo o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Então, o que que acontece? O presidente da República, ele vai até a Convenção Internacional, no caso aqui, foi de Nova Iorque, lá em 2007. Ele assinou o protocolo de intenções. Após a assinatura do protocolo de intenções, ele foi o quê? Para o Congresso Nacional, para a aprovação desse protocolo de intenções. Assim que funciona. Pronto. Tem outro? Tem. Outra aqui, decreto legislativo. Ó, 261 de 2015. Aprova o texto do Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, celebrado em Marrakech, dia 28 de junho de 2013. Então, isso aqui, o que que é isso aqui? São exemplos de normas supralegais. Então, tem status de quê? Tem status de emenda à Constituição. Beleza. Vou voltar lá agora, né? Vou voltar lá. Era muito importante esse tipo de explicação, né? Voltando, ó. Voltando, né? Então, nós explicamos aqui, ó, ó, normas constitucionais supralegais, tá aqui, tratados internacionais sobre direitos humanos, ó. É considerada uma norma constitucional porque tem força de emenda à Constituição. Bacana, né? Aí, aqui a gente já passa, né, um tracinho. A gente já traça aqui um tracinho. Beleza? Um tracinho, né? Isso aqui já tem força constitucional. Agora, vamos lá. Normas infraconstitucional. Infra. O infra significa abaixo. As características das normas infraconstitucionais. Não possuem hierarquia entre si. Não possuem. Então, professor, uma lei complementar tem a mesma força de um decreto legislativo? Tem. Do que uma resolução? Sim. Por quê? São fontes primárias, né? Ok? São primárias. Primárias por quê? Elas decorrem, tá? Decorrem aí, especificamente, aí, da Constituição Federal. Nós temos aí, ó, Constituição Federal, né? Capazes de gerar direitos e criar obrigações. Pronto. Quais são elas, né? Ó, tratados internacionais. Beleza. Não tratados internacionais, né? Sobre direitos humanos. Por quê? Porque eu disse sobre direitos humanos terá uma norma constitucional. É super legal. Tá acima da lei. Leis complementares, tá? Leis ordinárias, maioria relativa, ou seja, maioria simples, né? Da dos presentes. Lei delegadas, elaborada pelo Poder Executivo, na maioria, e serão aprovadas pela maioria relativa, né? Então, todas são normas aqui, infracondicionais. Decretos legislativos, elaborados pelo Congresso Nacional, maioria relativa de quórum. Resoluções. Cada órgão cria suas resoluções, maioria relativa, conforme o regimento interno. E medidas provisórias, ditada pelo Poder Executivo, vigência de 60 mais 60, ela é provisória e depois ela é convertida em lei. Então, nós temos aí o segundo ponto, que são as normas, né? Ó, tá? Tem que fazer um resuminho, cara. Aqui você coloca o topo. Normas com força constitucional. Normas com forças legais, né? E aí, professor? Aí nós temos fontes secundárias. Aqui, ó. São os decretos. São os decretos. Então, os decretos são ditados, né? O quê? Com base na legislação. Aqui é chamado de secundários. Normas secundárias, né? São os decretos regulamentares, né? Aí nós temos apenas um tipo de decreto, que é chamado decreto autônomo, né? Decreto autônomo, né? Aí você tem que colocar aqui, observação, né? Já estudamos isso, né? Decreto autônomo, previsto lá no artigo 84, inciso VI da Constituição Federal, da República Federativa do Brasil, onde concede ao presidente da República, né? Editar alguns decretos que não precisam ter uma fonte primária, né? Não tem uma fonte aqui, secundária, perdão, né? Não tem uma fonte aqui primária. Até ela vai direto da Constituição, que são competências previstas para a organização administrativa e para extinção de cargos vagos, né? Então, é uma situação dos decretos autônomos, artigo 84. É o único caso, é o único caso, são os decretos autônomos, né? Então, os decretos autônomos, né? Tem origem, ele está aqui em decreto, só que o decreto autônomo tem o quê? Origem constitucional. Tem origem constitucional, né? Tem origem constitucional. Ok. Depois disso, temos normas individualizadas, tipo contratos, sentenças, né? Não pode contrariar as normas primárias, sob pena de invalidade. E elas também são normas infralegais, né? Infralegais, ou seja, abaixo das leis, né? São secundárias, não podem gerar direitos, tampouco criar obrigações, né? Outras normas de hierarquia inferior, portarias circulares, né? Vídeo artigo 59, a gente já viu lá o artigo 59, né? Bem da Constituição, tal, leis complementares, né? Leis delegadas, né? Então, está aí para a galera aí. Então, isso aqui é famoso o quê? Pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen, né? Ah, professor, esse tem um pincel aqui, cara, que está judiando aqui do meu quadro, hein? Parece que ele ressecou, fica difícil para apagar ele aqui. Vamos lá, né? Fechou isso aí. Já estudamos esse dispositivo, esse outro aqui, né? Estamos falando de processo legislativo, tá? O processo legislativo, nós temos três categorias, tá? Temos três categorias. Primeira categoria, processo legislativo ordinário. O que significa o processo legislativo ordinário, né? Ele é muito simples, né? É aprovação da lei, né? Leis, né? Ó, nada mais é do que o processo legislativo de elaboração de leis ordinárias e a base do todo o processo legislativo. 95% do que sára, mais do que isso, nós temos o processo legislativo ordinário, que a gente vai estar estudando aqui as linhas gerais, né? As linhas gerais do processo legislativo, tanto dos três aqui, a Constituição traça para nós e nós iremos estudar. Vamos lá, processo legislativo sumário. O que é o sumário? Qual que é a diferença do sumário ordinário? Ele é mais curto, ele é mais rápido, né? Ele é de regime de urgência. Olha, artigo 64, parágrafo 1º. O presidente da república poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, é aquele urgente, o sumário. Ali temos os especiais, os especiais, que tem regras especiais. Por exemplo, especial aqui eu enquadro dois. As leis orçamentárias, por exemplo, que é votação conjunta, né? Aí nós temos a medida provisória, que também tem uma tramitação diferenciada, né? Que começa lá pelo executivo e passa por legislativo, né? Trata-se do processo de elaboração de todas as espécies normativas que não se enquadrem nos processos acima. Por exemplo, emenda à Constituição, lei complementar, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução e lei financeira, as leis orçamentárias que têm votação conjunta, né? Então, nós temos três tipos aí de processo legislativo, né? No processo legislativo, no processo legislativo é o seguinte, né? No processo legislativo, nós temos ainda três fases segundo o professor Lenza, né? O grande constitucionalista que nós temos aí no Brasil, né? Nós temos a fase da iniciativa. Prof, o que é a fase da iniciativa? É quem propõe. Então, tem que anotar isso, cara. Ó, ó, iniciativa, ó. Quem? Propõe. Propõe o quê? O projeto de lei. Quem propõe o projeto de lei? Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária. É quem propõe, tá? E quem que pode propor? Geral. Aí, ó. Aí, nós temos aqui iniciativa geral, tá? Nós temos iniciativa concorrente, mais de uma pessoa, privativa, somente uma pessoa pode fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, privativa, ó, leis orçamentárias, ó, ok? Popular. Aí, ó, iniciativa popular, o povo pode, pode, vamos estudar isso. Conjunta, né? Mais de uma pessoa, né? Artigo 67, que é um princípio que você terá especial de iniciativa, que tem que ser aprovada antes, né? Quando o projeto é reprovado. Parlamentar, membros do parlamentar. Essa parlamentar, membros foras do parlamento, né? Então, isso aqui é a iniciativa, tá? Professor, por exemplo, tá na lei lá, que é de privativa, de iniciativa do Poder Executivo encaminhar o projeto de lei orçamentária. Nós temos o orçamento, que é uma lei anual, todos os anos ela é aprovada. E a Constituição é clara nesse assunto. Somente o presidente da República poderá propor a iniciativa da lei, escrever a lei. Aí, um deputado lá, ele chega, pô, eu sou deputado, tenho competência originária. Claro que tem de propor leis, eu vou lá e mando, e mando, entendeu? E mando lá e faço um projeto de lei e orçamento. O que acontece? Vício de iniciativa, vai ser o quê? Vai ter um controle de constitucionalidade. Então, o que acontece? Se quebrar essa regra de iniciativa, corre o risco da lei ou do instrumento ser declarado, declarado, declarado o quê? Declarado aí, inconstitucional. Concorrente, vamos aqui, emenda à Constituição. Então, tanto o presidente da República, por exemplo, nós temos um rol bem seleto de pessoas que podem propor a emenda. Um terço do Congresso, do Senado, pode ter também, bacana, um terço. Então, é concorrente, qualquer um dos dois podem ter isso aí. Então, vamos lá. Então, é primeiro o quê? É a iniciativa. A iniciativa, ela é mais detalhada. Segunda fase, constitutiva. Como então, um cara propõe, nós temos aqui, duas fases aqui. Primeiro, deliberação parlamentar, discussão e aprovação. Congresso Nacional. Um poder não controla o outro? Sim, vai para quem? Vai para a deliberação executiva. De quem? Do presidente da República. Aí, o presidente da República, ele sanciona ou veta. Aí, ó. Terminamos aqui a fase constitutiva. Outra fase, né? Ó, ó. Ó, bem definido, bem explicadinho. E a complementar. O que é a promulgação, né? A promulgação é o quê? Dizer o seguinte, é um instrumento que declara a existência. Promungo. Promungo significa declara a existência. Quem promulga é aquele que publica. Aquele que publica. Diário oficial. Então, aí temos aqui. E essa fase aqui, professor? Aí nós podemos, temos aqui, ó. Ó, o presidente da República faz, né? Ou o Congresso Nacional faz. Tem situações específicas de cada um. E o aluno vai ter que saber qual que é a parte que ocupa o presidente da República, qual que é o Congresso Nacional, que nessa aula a gente vai explicar para vocês. Então, todas as leis passam por iniciativa, fase constitutiva e a fase complementar. Hum. Tô gostando, professor. Muitos assuntos aqui que eu não tinha conhecimento. Pô, bacana. Que legal, né? Fico muito feliz por isso, né? Vamos lá. E agora? Agora a gente vai falar especificamente o quê? Da fase da iniciativa. Especificamente os artigos 61, 64 e 67. Já matamos aqui o artigo 59, né? O 60 é na próxima. Agora a gente vai nesse bloco aí de três artigos, né? Três artigos. Vambora, né? Ó, iniciativa das leis. Artigo 61, tá? Então, esse aqui, já vou falar para você. É iniciativa o quê? Geral. Ó, iniciativa geral. De novo. O que que é iniciativa? É a capacidade de propor projeto de lei. Por que projeto de lei? Porque para ser lei, ela tem que fazer, passar pela fase constitutiva e para a fase complementar. Ou seja, tem que ser discutida, aprovada, sancionada, promulgada e publicada, né? Senão você não vai ter outras fases, né? Ó, a iniciativa das leis complementares. Ó, leis, ó. Então, aqui, iniciativa, né? Estamos falando aqui, ó, de quê? Ó, ó, leis complementares, leis ordinárias, tá? Ó, os dois aqui. Então, esse aqui, ó. Cabe a qualquer membro ou comissão dos câmaras dos deputados, senado federal, congresso nacional, presidente da república, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, né? Ó, tribunais superiores, né? Tribunais superiores, procurador-geral da república e os cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa constituição. Então, leis complementares e lei ordinária, competência geral, tá? E essa aqui são as pessoas que podem, né? Então, vamos lá. Primeiro, congresso nacional, deputados, senadores e membros de qualquer, qualquer membro, ó, qualquer deputado, originária, comissão, né? Beleza. Senado Federal, né? Do congresso, presidente da república, segundo, ok? Presidente da república, né? Supremo Tribunal Federal, ó, ok? Beleza, Supremo Tribunal Federal. Tribunais superiores, ó, tribunais superiores. Procurador-geral da república, ó, procurador-geral da república, né? E, finalmente, né, cidadãos, ó, cidadãos. Ou seja, no plural, no plural, no plural, no congresso nacional, você tem que saber aqui. Membros, né, ou comissões de qualquer uma das casas. Aí, ó, ó, estrutura. Ó, tem que fazer esse quadro, cara, tem que desenhar, não tem essa, não. Tá? Aí, então, essa aqui é a competência geral. Tá? Competência geral. Pronto, vambora, né? Na prova, os caras vão mexer aqui nessas competências. Ele vai falar que aqui é emenda à Constituição. Não, a emenda à Constituição é bem privativa, exclusiva. Somente algumas pessoas podem, né? Tem a atribuição de propor uma emenda à Constituição, não é qualquer pessoa, né? Parágrafo primeiro, vamos lá. Agora ele vai definir. Iniciativa privativa do presidente da república. Ou seja, somente ele pode propor o quê? As leis. Ninguém mais pode fazer, né? Ninguém mais pode fazer. Professor, quais são essas leis? Cara, essas leis diz respeito à gestão da coisa pública. Para fazer acontecer. Então, essa é a ideia. São ações executivas. Ó, que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Meu, Forças Armadas. Quem que o comandante supremo das Forças Armadas? É quem? O presidente da república. Então, ele tem que fazer isso. Disponha sobre criação dos cargos, funções, empregos públicos, né? Na administração direta autárquica e aumento da sua remuneração. Está aí. Então, o que acontece? Um poder controla o outro. Ah, então, por que tem que ser iniciativa do poder executivo? Porque ele que paga a conta. Ele que tem atribuição de quê? De arrecadar e de executar as despesas, né? Então, é o seguinte. Vamos supor se não fosse isso. Olha esse exemplo aqui. Ó, então, é o seguinte, ó. Aumento de sua remuneração. Aí, você pega uma categoria muito mobilizada, tá? Muito mobilizada e consegue eleger um deputado estadual, por exemplo. Vamos colocar em nível de Estado. Ok. O deputado estadual, né? De forma legítima, representando lá os membros do sindicato daquela categoria específica, nada contra, nada contra isso, tá? Nada contra isso. Ele vai lá e faz um projeto de lei para aumentar, para conceder 10% de aumento para a categoria. Pô, aí, ó. Vício de formal, inconstitucional. Por quê? Porque o deputado não tem competência para isso. Quem que é competente? Ou privativa, somente o presidente da República, pode, 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 neste caso aqui, o quê? Pode, neste caso aqui, propor esse projeto de lei. É uma forma de controle. Controle. Vamos lá. A organização administrativa e jurídica, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal de administração dos territórios. Servidores públicos da União, territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, somente o quê? O próprio chefe do executivo, que são ações do executivo. Tem mais? Claro que tem. Organização do Ministério Público, da Defensoria Pública, organização do Ministério Público, do Ministério Público. A gente vai adiantar um pouquinho esse cara aqui. E da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para organização do Ministério Público, da Defensoria Pública dos Estados, do DF e dos territórios. Criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, observado ou disposto no artigo 84, sexto. Professor, criação e extinção de ministério. Só pode por quê? Por lei. Lei de iniciativa do chefe do executivo. Bingo! Observado o disposto no artigo 84, inciso sexto. O que esse cara aqui trata? Esse cara aqui trata do decreto autônomo. Esse cara aqui trata do decreto autônomo. O que o decreto autônomo fala? Ele tem duas prerrogativas. Órgãos e cargos. O que os órgãos aqui? O ministério criou o ministério, foi lei. Só que passado algum tempo, ele quer reorganizar a estrutura de organização anual do ministério, por exemplo. Ele quer transformar uma assessoria especial numa gerência de patrimônio, por exemplo. Não vai aumentar despesa. Só vai mudar a estrutura. Vai tirar uma caixinha aqui e colocar na outra lá. Aí o constituinte, sabiamente, do decreto autônomo, concedeu o presidente da república. Ou seja, não depende de uma lei. Ele, por ato próprio, pode mudar. Fica instituída a gerência de transporte, de patrimônio. Em substituição a tal, lá, a gerência de tal. Pronto. Ele mudou de uma caixinha para outra. Bingo. Já pensou? Tem que fazer isso. Já pensou se ele não tivesse isso? Ia ter que ter lei, engessar. Ia demorar bastante. E outra é o que? Extinção de cargo. Extinção de cargos. Por quê? Porque a criação necessita de lei. Criação de cargos. Lei de iniciativa do chefe e do executivo. Agora, a sua extinção, desde que não esteja ocupado, ainda tem isso, desde que não esteja ocupado. É de iniciativa de quem? Do chefe e do executivo. É através de um decreto chamado decreto autônomo. Bacana, né? Outra. Militares das Forças Armadas, seu regimento jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma, transferência para a reserva. Beleza. E agora? Agora eu vou dar uma adiantada e depois eu volto, porque eu quero explicar aqui. Organização do Ministério Público, normas gerais, entendeu? Ok. Vamos pegar outra aqui. Essa mesmo, né? A letra D. Vem comigo aqui. Na iniciativa popular, processo legislativo sumário. Então, o que acontece? Outras iniciativas, né? A gente vai falar para vocês. O artigo 40 e tal, está tudo na Constituição. Ok. Eu quero aqui a 128. Ó, 128. Leis complementares da União, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente a seus membros, né? Então, nós temos aqui, ó, uma competência facultativa do MP e nós temos aqui uma competência, voltando aqui a letra D, né? Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em sete concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso? Inclusive, com o Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, se não me engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva, eles vão habilitar milhares de pessoas, e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são dois anos de validade por mais dois, quatro anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas dez parcelinhas de 30 reais, é isso mesmo. Dez parcelinhas de 30 reais, você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida. Dez parcelinhas de 30 reais. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo, onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concurso.